Música Música Pode chorar, mas eu não moro pra você Pode chorar, você não pode me convencer Pode chorar, você só lembra que eu chorei com você Mãozinha morrida Música 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 O que você mora do coração? E quem não merece sofrer? Não vou ficar na solidez de mão, irmão Assim como eu sei Pachonagem, você não vai aparecer Pachonagem, você não vai aparecer Pachonagem, você se morreu, eu tô deixando nem tudo você Pachonagem, você não vai aparecer 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 Pachonagem, você se lembra quando eu chorei por você Pachonagem, você não vai aparecer Pachonagem, você não vai aparecer Pachonagem, você se lembra quando eu chorei por você Obrigado.